Olá, esse é o canal A História da Música, e aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas. No vídeo de hoje, vou te contar a história da música Fear of the Dark, do Iron Maiden. A música fala sobre a nictofobia, que é o nome científico para medo do escuro ou da noite. É o medo do que não se pode ver. Essa música é sobre um homem paranoico que constantemente teme que haja alguém ou algo prestes a aparecer para ele do escuro, como resultado de assistir filmes de terror e estudar o ocultismo. A faixa fala sobre quando no escuro, você tem medo de olhar para os cantos da parede por achar que existe algo te olhando. Ou andar a noite e achar que ouviu passos atrás de você. Aí você se vira e não tem nada lá. Segundo Bruce Dixon, vocalista da banda, Steve Harris, baixista do Iron Maiden, que escreveu a canção, tem medo do escuro. Está gostando da história dessa música? Antes de continuar, quero te deixar um pequeno convite. Se você já tentou ou teve vontade de escrever uma música, ou apenas teve curiosidade de saber como uma música é feita, eu queria te convidar para conhecer o meu curso completo de composição musical, onde ensino como escrever músicas memoráveis através de 27 passos simples em qualquer estilo musical, independentemente se você saiba ou não tocar um instrumento musical. Para mais informações, acesse o link que está na descrição. Te espero lá quando terminar de assistir esse vídeo. O álbum Fear of the Dark foi lançado em 1992. Teve uma recepção melhor que no Play for the Dying, indo bem nas paradas britânicas, chegando em primeiro lugar nos charts. A canção Fear of the Dark se tornou uma das mais conhecidas da banda. E a canção anti-guerra, Afraid to Shoot Strangers, permaneceu no set list por 7 anos, e voltou surpreendentemente em 2012, na Made in England World Tour. Fear of the Dark foi o último álbum produzido por Martin Birch, que se aposentou em seguida. Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho